Mas, ainda que a angústia seja um sentimento humano, não precisamos nos acostumar com ela. E hoje, quero ajudar você a eliminar essa sensação com alguns passos simples. Vamos lá? Primeiro passo. Não negue que está acontecendo algo. Segundo passo. Reflita o que está acontecendo ao seu redor. O que pode estar causando essa angústia? Tomar consciência acalma o cérebro. Terceiro passo. Mude o foco. Procure se distrair fazendo algo leve, pois cada vez que falamos sobre o assunto, intensificamos os efeitos da angústia. Quarto passo. Seja gentil consigo mesmo quando algo de ruim acontecer, o nosso primeiro impulso é nos criticar. Então, quando esta reação chegar, pare e tenha compaixão de si mesmo. Trate-se com bondade, delicadeza e gentileza. Tchau.